Boa tarde, está no ar mais um governo agora. Mesmo com as incertezas no mercado internacional do petróleo e a pandemia do novo coronavírus, o governo decidiu manter o leilão de blocos de petróleo para o segundo semestre deste ano. A informação foi dada hoje pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também afirmou que não vai faltar gás de cozinha para a população. A instabilidade no mercado mundial do petróleo, com forte queda no preço do barril, afetou também o Brasil. Além disso, a pandemia de covid-19 influenciou os hábitos e mudou o consumo energético dentro do país. Em todo o mundo, houve uma queda de 29 milhões de barris de petróleo consumidos por dia. No Brasil, o consumo de álcool etanol caiu 44%, o de gasolina caiu 33% e o de diesel 18%. Com parte das indústrias e comércios fechados, foi registrada também uma queda no consumo de energia elétrica, redução de 22%. Um hábito que ficou mais comum durante o isolamento social foi o de cozinhar. E na contramão da queda do consumo de combustíveis ou energia, o consumo do gás de cozinha aumentou 17%. Mas, segundo o governo federal, não é preciso estocar botijão. E o fornecimento de gás está garantido. O abastecimento está garantido e a Petrobras também, que trabalha junto conosco no Comitê de Crise, ela se preparou e vem também monitorando o mercado para que tenhamos o GLP suficiente para permanecer com a regularidade do abastecimento pelo tempo que for necessário. E quando passar a pandemia, como fica o mercado? Segundo o Ministério de Minas e Energia, o leilão de blocos de petróleo está mantido para o segundo semestre. Em relação às outras rodadas, ainda não há prazo para a retomada. Nós estamos mantendo o da oferta permanente para o segundo semestre, tendo em vista que agentes do setor manifestaram interesse junto à Agência Nacional do Petróleo para que ele fosse realizado e nós estamos dando curso normal a isso. Uma nova equipe composta por profissionais treinados pelo Ministério da Saúde partiu hoje de Brasília para a capital amazonense. São dois fisioterapeutas, três médicos e oito enfermeiros que vão reforçar por até dez dias a capacidade de atendimento aos pacientes afetados pela Covid-19. A medida foi tomada, segundo o Ministério, porque Manaus está com capacidade de atendimento hospitalar próximo ao limite. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição.